Você assiste agora o quadro Memória, que hoje fala sobre o asfalto de Campina Grande. Olha só! O produto asfáltico é um betuminoso produzido nas refinarias de petróleo. Um rejeito que é misturado a materiais como areia, brita, para formar um concreto que é utilizado na pavimentação de superfície. No Brasil, a primeira rodovia asfaltada foi a Rio Petrópolis. Em 1928, durante o governo Washington Luiz. Mas como o betume era um produto importado e caro, sua produção no Brasil se iniciou em 1956, na refinaria Presidente Bernardes, em São Paulo, mas só se popularizou no país a partir de 1966. Mas Campina Grande é, e sempre foi, uma cidade enxerida e inovadora. E nossa primeira experiência com esse tipo de pavimentação aconteceu antes da popularização do produto no país. No ano de 1957, um ano depois da primeira refinaria instalada no Brasil, o então prefeito de Campina Grande, Elpídio de Almeida, enviou para o sul do país sua equipe da Secretaria de Obras para fazer um curso intensivo sobre novos tipos de pavimentação, sobretudo o asfalto. Depois de retornar à Campina, para pôr em prática o aprendizado, a equipe liderada pelo engenheiro Linaldo Cavalcante resolveu fazer uma experiência de pavimentação com asfalto na cidade. Pouca gente sabe, mas essa experimentação foi realizada na rua Campos Sales, no bairro de José Pinheiro, e essa foi a primeira rua que teve um trecho asfaltado em Campina Grande. Mas foi somente a título de experiência. O produto ainda era muito caro, e somente a partir de 1971 que a cidade começou a investir em ruas asfaltadas. Foi o interventor federal Luiz Motafilho, que com o empréstimo do Banco de Newton Rick, trouxe a inovação para Campina, mandando asfaltar quase todas as ruas e avenidas centrais da cidade. A novidade atraía muita gente para olhar as máquinas de grande porte, com seus rolos compactadores de asfalto, indo e voltando sobre as ruas fumegantes, com aquele piche negro e betuminoso. Essa foi a chamada era do asfalto em Campina Grande, pois o interventor ainda organizou todo o sistema de trânsito no centro, com sinalizações de faixas, placas e semáforos, dando à Campina a fisionomia de uma cidade moderna. Legenda Adriana Zanotto